Olá, muito bom dia! Na edição desta quarta-feira no TV Esportes, você confere. A gaúcha Daniele Barcelos vai disputar o torneio na Holanda pela Seleção Brasileira de Vôlei Sentado, competição preparatória para o Mundial da China em 2023. Carol Santiago conquista a segunda medalha de ouro no Mundial de Natação Paralímpica em Portugal. Tem ainda Almir dos Santos Júnior, que vence a prova do salto triplo na Europa. TV Esportes está no ar. Muito bem, a gente vai começar com uma notícia muito legal da natação, natação aqui do Rio Grande do Sul. A natação gaúcha ganhou ouro e bronze e foi lá no Mundial Paralímpico em Portugal. Maria Carolina Santiago faturou seu segundo ouro no Mundial de Natação Paralímpica ontem na Ilha da Madeira, em Portugal. A atleta do Grêmio Náutico União foi a campeã dos 50 metros livre classe S12. Para vencer, Carol atravessou a piscina em 26 segundos e 86. Novo recorde da competição e pouco mais de um segundo à frente da britânica Hannah Russell com a prata. A brasileira Lucilene Souza fechou o pódio com marca de 28 segundos e 15. Já a caxiense Larissa Rodrigues foi bronze na final dos 150 metros medley, categoria SM3, com 3 minutos e 56 segundos e 62 centésimos. Em Portugal, irá disputar ainda as provas de 50, 100 e 200 metros livre. E mais alegrias aqui para o esporte do Rio Grande do Sul. Três saltos, três ouros. Campeão no Brasil em maio e em Portugal no final de semana. O atleta da Sojipa, daqui de Porto Alegre, voltou a vencer e foi lá na Finlândia. Almir dos Santos Júnior conquistou ontem sua terceira medalha de ouro na temporada no salto triplo. O Mato Grossense, radicado em Porto Alegre, saltou 16,90 metros. Foram 22 centímetros a mais que o italiano Tobia Bocchi. Prata na disputa do Pavo Norme Games, etapa gold da Continental Tour de Atletismo, realizada na Finlândia. Campeão da prova do Grande Prêmio Internacional Brasil Loterias Caixa de Atletismo, dia 1º de maio em São Paulo, o atleta treina e compete desde o início do mês no Circuito Europeu. No último final de semana, ele foi o primeiro colocado na prova de salto triplo do Memorial Muniz Pereira Meeting Cidade de Lisboa, em Portugal. Com marca de 17 metros cravados, Almir superou o português Tiago Luiz Pereira em 10 centímetros e o inglês Renel Moussami em 1,28 metros. O Sojipano salta pelo próximo ouro no Troféu Brasil de Atletismo na próxima semana no Rio de Janeiro. Muito bem. A seleção gaúcha de judô faturou oito pódios no Campeonato Brasileiro, que foi disputado em Porto Velho, lá em Rondônia. Com um ouro, uma prata e quatro bronzes, o Rio Grande do Sul terminou o brasileiro sênior de judô na quarta colocação. Entre os 270 atletas reunidos em Porto Velho, 17 defenderam a seleção gaúcha, sendo cinco do Grêmio Náutico União e doze da Sojipa. Oito deles foram os medalhistas. Destaque para Davi Lima, que conquistou o lugar mais alto no pódio na categoria até 73 quilos. Na de 60 quilos, Matheus Takaki perdeu a final e levou a prateada. A unionista Eduarda Vaz Rosa, de 70 quilos, mais os Sojipanos Marcelo Gomes, 90 quilos, João Pedro Macedo, 81, Bruna Campos, 78, Gabriel Genro, 66 e Riane Lima, de 63 quilos, ficaram com o bronze. Muito bem, a gente faz um breve intervalo e daqui a pouco a gente fala de mais judô aqui no TV Esportes e, claro, outros esportes. Daqui a pouquinho. Muito bem, a gente está de volta aqui com o TV Esportes e para falar agora do judô paralímpico, porque o gaúcho Marcelo Casanova, de apenas 18 anos, foi convocado para a seleção brasileira e vai disputar o Grand Prix de São Paulo no início de julho. O atleta do recreio da juventude de Caxias do Sul é um dos 23 nomes convocados para a seleção brasileira que vai disputar o Grand Prix de São Paulo, terceira e última etapa do circuito da Federação Internacional de Esportes para Cegos. A competição acontece entre 2 e 3 de julho no Centro de Treinamentos Paralímpico Brasileiro, com a presença de cerca de 90 judocas de 21 países. As etapas do Grand Prix são importantes porque valem pontos para o ranking mundial decisivo para a definição dos escolhidos para os Jogos Paralímpicos de Paris em 2024. Em março deste ano, Marcelo Casanova foi o campeão da categoria J2 para atletas até 90 quilos no Grand Prix de Judô Paralímpico, disputado em São Paulo. Foram três vitórias em três lutas na principal competição da modalidade do país. Pois, muito bem. Bom, para entrar em contato aqui com a gente, aqui no TVA Esportes, e enviar a sua sugestão de pauta, é só enviar uma mensagem para esse endereço de e-mail que está aí na tela. Acompanhe também a programação na página da TVE na internet. E a gente volta na sexta-feira com mais TVA Esportes aqui na TVE. Tchau, tchau. Tchau, tchau.